Mesmo que não haja Fruto da videira Mesmo que não haja Flores no jardim Até mesmo que a figueira Não floresça Nem chuva na terra Nem a erva cresça Há um Deus no céu Olhando para mim O que eu não posso É ficar calado Estando feliz O mesmo acribulado Ainda louvarei Seu nome Mesmo assim Eu louvarei ao Senhor Na alegria Ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é meu Senhor Ele é o Rei Eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu não posso Mesmo que o fruto da figueira minta Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas no curral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Louvarei seu nome na paz ou na guerra Louvarei seu nome enquanto viver E quando aqui na terra eu desaparecer Nem mesmo assim o meu louvor encerra Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é meu Senhor Ele é o Rei Ele é o other Ele é o meu meldito Ele é o coordenador